Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal, inspirações para ser, dando aí continuidade aos nossos preceitos diários que estão assim maravilhosos, né gente? E agora nós começamos aí o mês de fevereiro e já foi assim uma abertura, o título do mês de fevereiro tá assim maravilhoso. Deus está aqui agora. Então esses preceitos eu sempre gosto de falar, sempre gosto de mostrar que eu tiro desses aqui, desse livro, Preceitos de Luz do Masaharu Taniguchi e sempre gosto de explicar o porquê que eu gosto deles também, desse ensinamento e do Masaharu Taniguchi, porque ele está muito alinhado com esses novos pensamentos que na verdade não são nada novos, né? E aí com Neville Goddard, com Joy Dispenza, Joy Vitale, Dr. Joseph Murphy, então são todos alinhados. É o mesmo ensinamento, né? A questão da mentalidade, uma mente saudável, uma mente próspera e por aí vai. E aí com isso você consegue alinhar corpo, mente e espírito, que é uma tríade, né gente? Não adianta a gente cuidar só do espírito, porque nós vivemos aqui no mundo da matéria. Não adianta cuidar só do corpo, porque o corpo também precisa do alimento espiritual. E não adianta cuidar só da mente, porque a mente também precisa do alimento, do hábito, de mudar o hábito do pensamento, tá bom? Então vamos lá para o dia 2 de fevereiro. Vamos ver aqui. Dia 1º já foi maravilhoso ontem, né gente? Agradecer significa ligar-se à corrente das dádivas. Então vamos ver aqui o que ele fala no dia 2 de fevereiro. Só recebemos quando doamos. Olha aí novamente a doação. Se desejamos receber o calor do sol, devemos primeiro dar um passo em direção ao local ensolarado. Sem darmos esse passo, não será possível recebermos o calor do sol. Para tirarmos fotos, precisamos antes pagar o preço de uma máquina fotográfica. Podemos tomar emprestada uma máquina, mas de qualquer modo, temos de oferecer a ação de apertar o disparador após acertar o foco. Se queremos ouvir música, temos de oferecer antes uma ação. Ou seja, comprar o ingresso de um concerto, comprar um disco, ligar a vitrola ou sintonizar o rádio. E aí? O que você quer? Então, antes do querer, vem a doação. E no nosso caso aqui, né gente? Trabalhando todos esses ensinamentos com a base na Bíblia, com a base nesses ensinamentos do Dr. Joseph Murphy, do Dr. Masaharu Taniguchi, Joy Dispensa. Qual que é a nossa ação aí de doação? É o nosso bem-estar, é o nosso amor, é a gente estar na frequência, alinhada com a frequência da alegria, do amor. Essa é a nossa doação. Lembra, até teve um preceito de janeiro que ele fala isso. Isso, da gente estar alinhado antes de doar, né? Um sorriso, doe um sorriso. Isso tudo vai ajudar você o quê? Ajudar a sua manifestação. Ajudar aí na alegria da sua vida. Na felicidade da sua vida. E aí ontem, ele também falou a respeito, aqui ó, quando queremos acender uma lâmpada, devemos antes de tudo ligar o interruptor. Então, o interruptor, que ele fala aqui, é a gratidão. Então, e aqui na doação? Ó, se desejamos receber o calor do sol, devemos primeiro dar um passo em direção ao local ensolarado. Então, quando a gente falar, eu quero saúde. Então, a gente tem que dar um passo pra nossa saúde perfeita. O que que isso significa? Não ficar olhando a doença. Ir atrás do quê? De ficar bem, de sorrir, de ficar alegre. Alinhar a frequência, como eu já falei. É só isso. É, a nossa doação, gente, é que nem ele fala aqui, abrir os olhos, né? No caso do interruptor. Aqui, a mesma coisa da doação. Você precisa dar um passo, além daquilo onde você está. Não é só ficar, ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu quero uma saúde perfeita, eu quero prosperidade, eu quero fazer uma viagem. Então, a gente precisa estar alinhado. E alinhado, gente, é tirar todas aquelas crenças que estão na nossa mente de que nós não somos capazes. Nós somos impedidos por conta de alguma situação. A gente coloca todo o nosso poder aqui no mundo fenomênico, no que está acontecendo na nossa vida. Mas, muitas vezes, porque a gente fica preocupado com o como. E o como não é nós que fazemos. A única doação que nós precisamos fazer, o passo que nós precisamos dar, é o quê? Alinhar o foco, como ele diz aqui, mesmo que nós peguemos emprestado. Alinhar o foco e disparar. Dar o clique. É isso que ele quer dizer aqui na questão de doação. Estar bem. Alinhado com o teu ser interior. Lembra? O que que faz a conexão? A mente subconsciente. Mas, enquanto o seu consciente, os seus olhos carnais, a sua mente consciente, não acredita naquilo que é possível, ou no impossível, não vai fazer a conexão com a mente cósmica. Tá bom? Então, vamos ler mais uma vez aqui, pra gente internalizar. Não esqueça de ler aqui esse preceito mais uma vez, pra você ir aí pro seu dia, levar uma frase desse preceito, uma palavra desse preceito. Eu falo, não precisa decorar tudo, né, gente? Mas nós estamos aqui fazendo esses preceitos pra quê? Pra gente mudar nossa mentalidade. Então, pegue uma palavra desse preceito. Pegue uma linha desse preceito que faça sentido pra você. Sempre pra você lembrar aí, durante todo o seu dia, e praticar, né, gente? Sempre praticar. Lembrou de alguma coisa? Opa! Deixa eu voltar aqui pra onde eu quero estar, que é onde? No bem estar. Tá bom? Lá no nosso paraíso, no nosso reino dos céus. Vamos ler mais uma vez aqui. Só recebemos quando doamos. Se desejamos receber o calor do sol, devemos primeiro dar um passo em direção ao local ensolarado. Sem darmos esse passo, não será possível recebermos o calor do sol. Para tirarmos fotos, precisamos antes pagar o preço de uma máquina fotográfica. Podemos tomar emprestado uma máquina, mas de qualquer modo, temos de oferecer a ação de apertar o disparador após acertar o foco. Se queremos ouvir música, temos que oferecer antes uma ação. Ou seja, comprar o ingresso de um concerto, comprar um disco, ligar a vitrola ou sintonizar o rádio. Onde você está sintonizando a sua frequência? Na alegria? Na tristeza? Na falta? Na fartura? Então, pense. Então, primeiro, antes de você querer aquela bolada de dinheiro, aquela vida saudável, onde você tem que sintonizar? Primeiro, sintonize. Esta é a ação. Ele deu o exemplo aqui de coisas materiais, mas mesmo as coisas materiais, mesmo que você queira tirar uma foto, você não tem uma máquina fotográfica, você não tem como pedir emprestado para alguém. Com certeza, quando você sintonizar e acreditar que aquilo é possível, mesmo sendo impossível no momento que você está vivendo, vai se concretizar. Porque é uma lei. Lembre-se, é uma lei. Não tem como falhar. Tá bom, gente? Então, esse foi o preceito do dia 2 de fevereiro. Estamos aí no comecinho, mas já dá para saber que é o quê? A base de nós, a base do preceito de fevereiro é o quê? Deus está aqui agora. Então, primeiro ele falou da gratidão. O que é a gratidão? É a mesma coisa de você acender o interruptor de uma luz. Agora ele está falando aqui, só recebemos quando doamos. E a doação é no sentido de energia. No sentido de tomar uma ação na questão de acreditar que o impossível é possível. Então, nós estamos aqui fazendo o quê? Plantando nossas sementes todos os dias, às 6 horas da manhã. Para que nós tenhamos aí um dia maravilhoso, abençoado, cheio de coisas boas. E vamos acordar como? Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu amo vocês. Fiquem em paz. Tenha fé. Acredite no teu potencial infinito. Potências infinitas. Não percam amanhã, dia 3 de fevereiro. Mais um preceito diário. Até amanhã.